Olá, meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu assisti nesta terça-feira, dia 14 de novembro de 2023, a repercussão da repatriação dos brasileiros que estavam presos na faixa de Gaza. E foi muito boa a repercussão para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na imprensa nacional e também na imprensa mundial. Lula virou matéria, mais uma vez, de jornais importantes pelo mundo afora. Chamou minha atenção, acompanhando, por exemplo, o programa Estúdio I, da jornalista Andréa Sadi, os rasgados elogios que foram realizados pelos jornalistas, e eu posso destacar um, que é o Marcelo Lins, que está na capa do vídeo, os elogios que foram feitos à diplomacia brasileira e também ao presidente. Lula recebeu os brasileiros de Gaza, Lula fez um pronunciamento, Lula conversou com as pessoas, com os jovens, teve uma jovem que fez um discurso muito emocionante, Lula confirmou que o governo federal vai dar estrutura e vem uma segunda lista de repatriação de mais brasileiros. E o governo de Benjamin Netanyahu, nesse escopo de comentários desses jornalistas que citei, na Globo News, foi duramente criticado. Duramente criticado. E os dias do Benjamin Netanyahu, como primeiro-ministro israelense, estão contados. É essa análise que eles fazem. Porque ele tem muitas contas a acertar. Tanto com os israelenses, como o restante da comunidade internacional. Netanyahu já iria cair. Por ironia do destino, não caiu por conta dos ataques do Hamas. Como eu já havia frisado, e os jornalistas repetiram isso, a guerra foi a saída que Netanyahu encontrou para escapar de ser deposto. O massacre que ele está a impor em Gaza terá consequências. Ele faz esse massacre, vejam só, para se manter no poder. Mas esse massacre terá consequências. Podem aguardar. Então, chamou minha atenção os elogios que foram feitos. Houve algumas críticas, porque o Lula comparou o Estado de Israel a um Estado terrorista. Porque o Lula disse, olha, um Estado que mata crianças, que mata inocentes, é um Estado terrorista. O que Israel está fazendo é terrorismo. O que Netanyahu está fazendo é terrorismo. Para mim, a declaração do Lula foi acertadíssima. Mas, para os jornalistas da Globo, não. Porque, segundo eles, o Lula equipara o Hamas, o Estado de Israel ao Hamas. Mas, quem mata criança, quem mata idoso, quem mata mulher, quem mata pai de família inocente, né, ah, vou jogar uma bomba no hospital, tem 100 pessoas, mas tem um terrorista lá. Sob essa justificativa, para mim o Netanyahu é um terrorista sim. É um criminoso de guerra, um sanguinário, é um bandido da pior espécie. Aí, por conta disso, houve alguns ruídos, alegando eles que talvez ficasse um pouco difícil para o Mauro Vieira continuar nas conversações para liberar outros brasileiros, haja vista da declaração que foi feita. Mas o Netanyahu precisa ser combatido e o Lula está correto. Se nós não combatermos o Netanyahu, ele não para. E o Lula fez o que o Macron fez na França. E o Lula fez o que outros presidentes estão fazendo aqui da América do Sul. Certo? Sigamos aqui. Nessa esteira, também foi repercutida a possibilidade da prisão de Jair Bolsonaro. Algumas pessoas dizem, João, não fala mais da prisão de Bolsonaro não, porque ela nunca acontece. Tenhamos calma, companheiros. A jornalista Bela Megali afirmou que quatro ministros do Supremo Tribunal Federal já admitem que Bolsonaro vai ser preso. Veja um trecho da matéria. A coluna de Bela Megali do jornal O Globo informa que quatro ministros, em tom de anonimato, teriam afirmado que as chances de Bolsonaro se livrar de uma prisão são muito pequenas. Segundo eles, ao menos três investigações revelam que é muito difícil Bolsonaro se livrar da pena de prisão. Além da falsificação dos cartões de vacina e da venda das joias recebidas como presente quando esteve na presidência da República, os magistrados citam o plano de Bolsonaro para desencadear um golpe de Estado no país. O cerco se fechou. Quem não acredita, eu respeito, porém lamento. Mas ele será preso. Aguardem. Um forte abraço e a luta continua.